E fala, Cabaço! João Paulo Game na área trazendo pra vocês mais um Conhecendo o Jogo e dessa vez um joguinho chamado Kingland, tá? Que é um jogo sensacional de estar em português, Cabaço Que eu encontrei na Play Store ontem e baixei pra jogar É um jogo daquele de sobrevivência RPG, um jogo bem leve, bem simples Tá? Que eu resolvi trazer pro canal bem interessante O jogo que te prende, joguei ele durante uma hora, curti, resetei pra iniciar pra vocês aqui Uma história, não tão original, mas um jogo muito bom e o melhor Que a progressão dele não te trava, tá? Ele não é um jogo que te amarra, você tem que fazer as coisas e ficar lá esperando horas e minutos, tá? E eu, meninas, tava devendo jogos pra vocês Que vocês me ajudaram muito no início do canal Com aquela saga de mini-minifarm, com outros jogos que vocês me ajudaram muito Como eu tava devendo o jogo, que eu também curto jogar Mas que a maioria dos jogadores são mulheres Eu vou trazer pra vocês, e deixa nos comentários aí, meninas Quais jogos que vocês gostam, que querem que eu traga uma série aqui pra vocês no canal Que eu vou focar também em trazer vídeo pra vocês que gostam de jogos Tipo, eu gosto de jogo de fazenda, de construir fazenda Mas tem que ser um jogo proativo Que não fique preso esperando horas pra construção e etc Como o mini-farm que eu joguei bastante Outros jogos, inclusive, eu vou trazer três vídeos de três jogos novos que eu trouxe aí E vocês vão dizer, meninas, esse jogo tá top Os homens também, mas eu tô trazendo o vídeo Que eu tô devendo muito estilo de jogo Que as meninas gostem, tá? No canal Dito isso, você não é inscrito, quer aquele paraquedas, gostou do canal, gostou da gameplay Se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder na notificação Você gosta de jogos de simulação Jogos de RPG, jogos de arte RPG Jogos de RTS Jogos de sobrevivência Aqui é o seu lugar E agora vamos pra história do jogo A arte do jogo também é muito top Um espírito maligno Maletar Drenou o orbe Lançou trevas A terra e tróiã vibrante Tornou-se árida e desolada Após um tempo Após algum tempo O rei disparou-se É, deparou-se com o orbe perdido Ele cuidou dele Revitalizando sua magia Com amor e esperança Com o orbe restaurado A natureza Desperta novamente Agora é sua vez Rei De curar a terra E restaurar sua glória Então essa é a premissa É a história A base do jogo E agora nós vamos começar O jogo é essa pegada aqui Que você vai falar Ah, mas jogo chato Que jogo Sem graça Não sei o que O jogo se desenrola Tem muito combate militar Tem combate militar Tem dúzia Tem mais boa O desenvolvimento dele é bem rápido Bem linear Então você não vai ficar preso Esperando construções de horas e dias Não Vai ser muito massa O rei É hora de construir nosso reino Vamos começar derrubando Algumas árvores E também Que abaixo com a nova mecânica de hype Por favor Dá o like Hype, curte, comenta Compartilha Que vocês vão ajudar Bastante o canal Então a gente vai vir aqui Aquele mesmo sisteminha Tá? De corte De árvore Eu não vou dizer a vocês Que esse começo é lento Porque não é lento Comparado com os outros jogos Do mesmo gênero Não é lento Se eu disser que Esse jogo tem um começo lento Eu vou estar mentindo Pra vocês Comparado com outros Que eu já joguei Que aí sim é lento Só esse iniciais de madeira Ele não ia pedir 15 Ele ia pedir logo 50 Pra você colher E a construção é bem rápida Já subiu Você já subiu de nível O mapa vai aumentando Ao decorrer que você vai aumentando A sua prefeitura Vamos dizer assim Que é a base principal E você vai desbloqueando E você vai desbloqueando ajudantes Você não vai fazer tudo sozinho Então eles farmam também Muito rápido O jogo é muito Muito É Progresso Não vou dizer rápido Nem lento É normal É do jeito que você Não vai se estressar Esperando as coisas Tá? Você me salvou Vou te ajudar A coletar recursos Vamos transformar esse reino Em algo lendário Juntos Reconstruiremos Vamos lá Vai liberar pra você Só que eu vou ter que Dar um jeito de jogar ele offline Pra tirar essas propagandas De baixo, cara As propagandazinhas Do rodapé aqui Que era o problema Que tinha no mínimo E outra coisa Que eu achei sensacional Se você olha assim Da essa porra Vai abrir anúncio Toda hora na minha cara aqui Vai me forçar A assistir anúncio Cabaços Digo pra vocês Que o que me fez mais gostar Desse jogo É que o jogo Não abre anúncio Você só assiste anúncio Mesmo usando a internet Se você quiser Os caras acertaram demais Eles vão dropar uns baús aí Primeiro baú Você pega de graça O primeiro baú O jogo lhe dá de graça Se você assistir anúncio E os outros baús dropam Aí você abre anúncio Se quiser E outra Não buga o anúncio Eu assisti alguns anúncios Quando eu tava aí O Lani Love Não buga O jogo não trava Não tem aquele anúncio Que você assiste E não lhe dá recompensa O jogo tá muito Muito top Muito top Só tenho coisa boa Pra falar Desse jogo E olha que eu não tô Saindo vídeo patrocinado Que eu nem tenho É porque Quando o jogo é bom Eu gosto de dar César Que é de César mesmo Então O jogo é muito top Deixa eu coletar um pouquinho a mais Que eu sou Zé Lutinho Você já sabe Conhece de outros jogos Eu não aguento ver Lutinho Passar perto E não pegar E aí A gente já vai Pronto Vamos aqui entregar Vamos dar mais um upgrade Expandindo mais um pouquinho O mapa Velei Agora vai aumentar Mais um pouquinho Pronto Agora vão ter Bastante pedra Vocês tão vendo Que o cara já coletou O cara coleta Tudo variável Agora a gente pegou Nosso cavalinho Eu sou o Bud Serei seu fiel corcel Ajudando você A atravessar Kingland Um nobre corcel falante Montado Viajarei mais rápido Vamos nessa Vamos lá pegar Nosso Pé de pano Aqui Pronto E agora a gente vai ganhar Um buff Sem precisar assistir Vídeo ou nada Ótima montaria Vamos Bud A gente vai ganhar Um bonuzinho aí De farm De boaça Ó Acabou me farmando aqui Essas Plantinhas aqui Vê se que se Volta aí Vamos lá Quando a gente chegar ali Você vai ver Que o meu ajudante Já farmou pra caramba Ali também Já deixou É O nosso Como é que posso dizer Nosso inventário Não Nosso depósito Lotado Tá Eles farmam Bem legalzinho Aí próxima evolução Eu já vou liberar Mais outro Então É bem massa Esse jogo Progressão bem rapidinha Não tem Tempo de construção Nem nada E vocês veem que Também não pede Aquela quantidade Desacerbada Que você vai demorar Meia hora Quarenta minutos Pra farmar Ó lá A gente já tá Coletando quinze pedras Ali que o jogo pediu O jogo já próprio Já mostra Que você já tem Os recursos Todos Suficientes Pra poder Fazer o upgrade Mas eu já disse a vocês Que meu problema É o loot Então Eu vou limpar Essa área toda aqui Pra poder Voltar pra lá Pedra é o único Recurso mais chatinho De coletar Tá cabaço Mas depois Você vai Upando As estruturas Upando Coisinhas Você consegue Farmar mais rápido Mas também Como eu disse É ou seja Não é nada Que te irrite Que dia Porra velho Tá de mal Ó quanto loot Eu já peguei aqui Ele deu um cara Só E outra sacada Desse jogo Também interessante É que ele não farma Só um recurso Que tem em jogos Que o cara Só farma aquele recurso Ele farma Todo recurso Que tem Ao redor Se tiver perto Ele vai farmando Ó o baú ali Vamos pegar E liberou mais outro Ali se eu não me engano Mais outro ajudante Saudações Vossa majestade Eu adoro ser aberto Lá ele Sou Eu sou Chastinutz O baú Um prazer Você é bem falante Senhor Chastinutz Tem alguma surpresa Dentro? Lá ele Que conversa É essa Oh Muitas Mas você tem que Me abrir Para descobrir Lá ele é um milhão De vezes Lá ele é eterno Bem Mais uma coisa Que fala Vamos ver O que tesouro Vocês guardam E aqui É aquele baú Que a gente vai ganhar Muitos recursos Que bom que Te encontramos Você está ferido? Pode me ajudar A reconstruir Kingland? Obrigado Vossa majestade Ajudarei com prazer Vou começar A colher Imediatamente Agora a gente Vai começar Bom Ali diz os recursos Que eu preciso Eu pego o baú Ives aqui Já consigo Bastante recurso Praticamente A gente já tem tudo Aqui é o grátis Que eu falei Para vocês Esse baú aqui Eu não precisei assistir nada E me deu velocidade De colheita Então esse buff Aqui é sempre bom Você esperar Você pegar ele O máximo que você der Que aí Cada pancada Que você dá Você vai farmando Tudo bem mais rápido Então Eu aconselho você Que pegou esse buff Não vai construir nada Vai coletando Vai coletando Tudo no mapa Que o seu inventário De cima aqui Eu esqueci de falar Para você Depois eu vou falar No canto superior direito Do mapa Tem a quantidade De cada recurso Que você tem Esse daí É ilimitado Até onde eu testei Eu juntei para caralho E não Deu o inventário lotado Então Esse inventário É ilimitado Você pode farmar Até Mais horas Mas o inventário Deles ali O inventário Não O depósito Ele lota Ele lota Então você tem que Está indo para onde Cossel Lota Pronto Coleta aqui Mais uma atualização Boa Deixando os itens todos Pronto Subindo para level 4 E aí desbloqueamos A próxima estrutura Que é como se fosse Uma fazenda Mas só que eles coletam Cristais Vai ter uns cristalzinhos Que a gente vai estar Coletando aí Olha Bud Uma casa para consertar Vamos transformá-la Em um lar Para mais aldeões Mentira É uma casa Para esse que era fazendo Acho brilhante Vossa majestade Mais aldeões Significa mais ajudas Vamos reunir Mais recursos Tá Vamos nessa Ó Tem um baúzinho ali Que esse Eu acho que já Já tenho que assistir Um vídeo Para pegar Infelizmente Meu bônus acabou Não Nem precise assistir É o baú de recompensa Do Porra Caiu lá fora Ah bom Agora esse aí sim Que eu tenho que assistir Esse aqui dropa Aí ó Tá vendo Assista um vídeo E ganha E aí vocês podem escolher Cara Eu acho bem válido Bem justo Quando você assistir Esses vídeos Esses recursos Que dão aqui Vale totalmente a pena E como eu disse O jogo não crasha O jogo não Não fecha O jogo não Não dá bug De não lhe dar Os recursos Depois que você Assiste o O vídeo O jogo é bem justo Bem polido Para isso aí Então Quem curte É dar acelerada Como eu estou gravando Para vocês Não vou Ficar assistindo o vídeo E eu vou ter que Infelizmente Na próxima Desconectar do wi-fi Para não ficar Fazendo essas propagandinhas Aqui embaixo Que o youtube não gosta Mas de resto É um jogo sensacional Aqui meia horinha Que eu já vou ter desenvolvido Algumas coisas Que vocês vão ver Que é bem rápido E conforme a gente vai evoluindo Vai liberando Umas prédios E você pode já olhar No mapa Tem um balãozinho ali Tem um Tem esse daqui Que é de dungeon Também Que a partida Leva 17 Se desbloqueia Para entrar Tem um Um circulozinho E vou deixar Para vocês aí Uma surpresa Quando eu liberar Acho que eu vou Terminar esse vídeo Quando eu liberar Que é Do zumbis Cara Que parece Um Um action RPG Cara Você vai ser cercado Por hordas gigantescas De zumbis E você vai ter que farmar Gostei muito também Dessa parte Que vira o jogo Da molotolia Tem O jogo reúne Vários estilos Para agradar todo mundo Cara Isso é Muito top Aí Já foi aqui Já consegui reunir Rapidinho O que eu estou falando Para vocês Da evolução do jogo Constante Não te prende muito E aí nós temos O primeiro contato Com a área militar Que é essa daqui Maletar Brota aqui No nosso mapa Para tentar atrapalhar A gente Rei tolo Meus zumbis Governarão Prepare-se Para a escuridão Boa Maletar Duvido Boa sorte Com essas criaturas Não vamos deixar Você vencer Prepare-se Para ser derrotado Maletar Vamos nessa E aí tem essa Primeira forma de combate Tem uma Que eu não vou saber Explicar direito A vocês Que eu consegui Comandar Minhas tropas Eu não sei O que foi Que eu cliquei Que minhas tropas Ficou me seguindo O mapa todo Não sei onde foi Eu tentei Depois clicar Em outro lugar E não consegui fazer E as tropas Quando você faz O quartel Elas mesmo Vão atacar Quando o maletar Solta esses zumbis Elas vão automaticamente Sozinhas Atacar E foi numa dessas Que depois do ataque As tropas Ficaram seguindo Porque depois do ataque Elas voltam para frente Do quartel E não ficam te seguindo No mapa Mas elas ficaram me seguindo Aqui a gente Tomou dano Você tem que ser sabido Bater E quando você ver Que está tomando muito dano Você recuar Que o zumbi Não sai desse orbe Desse ciclo vermelho Não Aqui Aqui Vamos lá Você ataca Mais gente Junto Mas também Você toma Muito mais dano Que você vai tomar Uma zara de todo mundo Balzinho aqui Com bastante recurso Vou ligar a vocês Ganhou um espada Eu não tinha ganho Essa espada No começo não What Rapaz Eu não sabia disso Não Mano Descobri agora Cabasso No jogo que eu joguei Opa O jogo está Mais interessante ainda Aqui Não sabia disso Cabasso Juro para vocês Eu joguei uma hora Esse jogo E não sabia também Que eu podia evoluir Isso aqui Então vou fazer o que Evoluir colheita Nem sei quantos eu tenho Está mostrando em algum lugar Não sei nem quantos eu tenho Colheita Cavalo Pronto Vamos ver como é que Vai dropar Olha a espada Ainda aparece com a gente ali Eu vi que eu tinha Uma espada de efeito pequena E agora tem aquela espada Que dropou Massa Massa Muito massa Vamos lá A gente já vai Esse círculo aqui Também Você vai Para uma masmorra Que você É difícil sobreviver Mas você Também volta com um bocado De loot top Se você conseguir passar Primeira vez que eu fui No balãozinho ali Eu não consegui sobreviver Tive que assistir vídeo Cabasso Não tem jeito O zumbi Ele fecha De uma forma Que você Não tem como Tancar Agora eu sabendo disso Que se eu clicar Na coroinha ali Eu tenho acesso A Atributos Eu não sabia Que a gente tem atributos Nem equipamentos Que eu fui jogando Meio que no automático Aqui para ver Até onde o jogo ia dar Esse jogo era interessante Não explorei legal Agora Descobri isso aí Vamos lá Para mais uma vez O nosso forte Subimos mais um nível Avançou mais um pouquinho Como eu disse a vocês Os depósitos já estão cheios Está vendo? De frutinhas E de todo outro tipo De recurso Inclusive a gente já tem Até para upar o forte E upar a casa Do aldeão Mas eu vou lá upar Essa Ancara aqui Que eu também já tenho As frutas Super rápido o game Capaz o desenvolvimento Mais um aldeão aí Agora eu vou vir aqui Melhorar a residência Pronto Aí dá upgrade no cara Acho que ele fica mais rápido Brota outro Mais 3 de capacidade Aqui eu também já tenho Veja quantos upgrades eu fiz Sem parar para farmar Já foi aqui também E observe que não abriu Nenhum anúncio Não abriu nenhum anúncio Isso que me deixa mais espantado Nesse game Não abriu nenhum anúncio Maletá já brotou ali de novo Vamos ver E é bom que sempre que ele brota Ele dá mais recursos para a gente Então A gente não reclama de Opa Calma aí Abatei 10 inimigos Vou pegar aqui pedra Que eu sei que eu vou precisar Pé de fruta ali 2 de pedra Vou dar uma farmadinha aqui Tem 6 frutas ali Não posso parecer ter mais Mas tá vendo que só tem 6 Fazer o que? Vamos Coleta aqui Essa espadinha Até a minha velocidade de coleta A espadinha melhorou Caramba Eu não vi essa espada Na primeira Joguei uma hora Uma hora e pouco Esse jogo Eu não percebi isso É bom que a gente vai Descobrindo coisas novas Aqui Pegar mais frutinha aqui Deixa eu lutear Olha só essa florestinha aqui Que eu sou Zé Lutinho Vocês sabem disso Não tem porque esconder Acho que não tem ninguém Que Pera aí meu filho Que goste desse estilo de jogo Que não seja Zé Lutinho Vamos pegar aqui Pronto Vamos vir aqui 30 frutinhas E a gente não é obrigado É ir logo lá Matar os 10 inimigos Vocês viram né Que eu vim fazer outras coisas E não fui lá Direto pra Pra matar os inimigos Como a edição tá pedindo Eu vou ver se eu desbloqueei O quartel antes Cara Acho que o quartel próximo É difícil Eu quero mostrar pra vocês A mecânica Das nossas unidades Lá E atacar eles Vamos lá As frutinhas aqui O respaldo também Não é tão demorado Você viu que é um respaldo De boas Joguei bem fluido A realidade é essa Muito fluido Só eu notei anúncio E ter essa fluidez aí Já me conquistou legal Vou trazer uma sériezinha dele aí Pretendo trazer O feedback de vocês também É muito importante né Com o hype Compartilhamento E os comentários E assim eu vou saber Que vocês gostaram Da série E a gente vai Tentar trazer ela Pra vocês aí Com mais frequência Deixa eu ver aqui Ó Já tem tudo aqui Vamos melhorar A gente libera o quartel aí Olha aqui Maleta aqui Maleta aqui Maleta aqui Maleta Deixa eu ir lá Dar o grai maleta aqui Maleta não Zumbis Ó Esse espalho é mais forte Que a outra Pronto O espalho fez total Diferença Mudando Mega aí Dropa tudo aí Pra gente Muito bom A armadura Rapaz Não tinha ganhado Nada disso Mano E eu acho Que a gente vai Upando o item Passando ele De melhoria Deixa eu ver Vou botar mais força Aqui Pronto Curti Curti mais ainda Esse jogo Tá mecânica Que eu não sabia Curti mais ainda Atualizar a serraria Tá pedindo pra atualizar lá Então a gente já vai Aproveitar que eu tô indo pra serraria Eu já vou vir aqui Limpando tudo isso aqui Pronto A erraria tá logo ali na frente A gente já chega Já Continuando tudo Que tá no caminho Olha ali Pera aqui embaixo Já Foi Agora tá tudo aí Ó Botou mais um cara Dropou mais um Pra ajudar Vou aumentar também Aqui nossa Cabana Vai faltar pedra Falta pouco Falta nove pedras Melhorar a cabaninha ali Ó Tenho aqui já As pedras Vamos formar aqui Ó Já pediu ali ó Já tinha me antecipado Demorou hein Demorou hein Pra liberar o quartel Level 8 já Melhora a forja E melhora também É Nossa sede ali Nosso forte Deve ser por isso que eu tava morrendo No balão ali Na invasão zumbia Eu não tava equipado Burrice Expandir mais um Tayozinho Agora lá o quartel ali Pra gente construir Muito bom Avaliar agora não Mais tarde eu avalio Não dá Quero aqui Pronto Peraí porra Tava deixando os recursos ali Já Isso aqui eu vou levar Para o quartel Aí E aí vai ter Nossa primeira unidade militar Do nosso reino aí Se eu não me engano São os lanceiros A infantaria Exatamente Soldado É uma honra Servi-lo Estou pronto Para lutar Contra os zumbis E salvar Kingland Estava na hora De termos Mais do que apenas Minhas piadas Para afastar a escuridão Nobre sentimento Bravo soldado Reúna seus camaradas Vamos enfrentar Esta Ameaça juntos Beleza E aqui as tropas São bem feitinhas também Cabra Level 9 A gente já consegue Opar o quartel de novo Enquanto isso A gente vai coletando Aqui uns recursos Básicos Como eu disse a vocês Vocês já viram Até onde eu avancei No jogo Sem anúncios Sem travar Sem esperar nada Só Simplesmente Coletando aqui De boa Vamos lá Tá no máximo Ali já Vamos pegar aqui Quando chega no máximo Eles vão trabalhar Fazendo outra coisa Tá acabado Senão ficam parados Não Já você colhe o restante Aí Oitário aqui Já tá ficando cheio Opa Logo essa Pedreira Não sei se é pedreira Se é uma forja Atualizar pedreira É pedreira mesmo Vamos atualizar A pedreira Aqui Ó Mais um Bofizinho No cara Ali Atualizar Serraria De novo Pedindo A gente vai lá Fazer o que É atualizar O forte Agora Mas pediu Pra atualizar Serraria A gente vai lá Vamos lá Atualizar Tá Tá tudo Aqui Agora Pedindo Pra atualizar A cabana A gente vai lá Atualizar A cabana Já 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 A gente vai Assim que eu pegar Aquela missão Do balão Pro vídeo Não ficar Muito longo Cabassa Tá Eu vou Encerrar Gameplay Porque senão Eu passo um tempão Aqui jogando Eu gosto desse jogo Eu passo um tempão Apareceu ele ali Vai dar recurso Mas agora Minha cabalaria Já vai Automaticamente Pra lá Deixa eu ir lá Ajudar eles Vocês vão ver o combate Olha eles lá em cima Vai combatendo Atacando lá Ataca aqui Já foi Vamos pegar aqui Os recursos E a gente ganhou Mais uma Uma caixinha Dessa ali É XP Tá vendo Venho aqui Equipamento Também te ganho Outro Isso aqui é Mais Trezentos De pontos de saúde Opa A gente ainda pode Fazer melhorias Se eu vou vir aqui Ponto de saúde Vamos botar mais um Fechou Vamos pra aqui Agora acabando Como tá pedindo Level 4 Vamos lá Preciso de pedra 75 pedras Pra atualizar o forte Estou com 52 Já Deixar você escolher Essas pedras Vou vir pra cá Tem um sistema Também de comércio Que eu acho que na segunda Gameplay amanhã Eu vou estar mostrando Pra vocês Como funciona Esse sistema De comércio Também Que até nisso O jogo acertou Que não te trava Pra você ficar Caçando esses recursos Tentando encontrar Os recursos Vai simplesmente No comércio Troca ele por outros Recursos que você já tem E GG Muito Esse jogo aqui É 5 estrelas Que eu vou dar Sem anúncio Sem forçar Você assistir anúncio Fluido desse jeito Leve Roda liso Traduzido em português Porra O que mais a gente quer É o Revolucionário Desse ramo De game aqui Passatepo Muito top Um comerciante Aí falei Podemos trocar Recursos por itens Absolutamente Na hora de transformar Excedentes Em essenciais Mais feno Por favor Ei 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 Um daqueles meteoritos Está brilhando Isso não é um meteorito É um fragmento de luz Vamos coletá-lo Para Usá-lo Para combater A corrupção Talvez precisamos De algum tipo De imã Para puxá-lo E aí A gente já vai entrar Em outra mecânica Do game Que vai ser O comércio Deixa eu coletar aqui Aqui A gente vai trocar Pelo imã ali Uns recursos Aqui Eu venho aqui Você simplesmente Vem aqui Troca Coleta o imã E agora Eu posso ir lá Tá Onde caiu o meteorito E simplesmente Usar o imã aqui Puxei Além de pegar a essência O local Também ainda vira A área de coleta Coletamos o fragmento Meu rei Vamos voltar E usar isso Para ficar mais forte Além disso Aumenta mais espaço De loot Para você Tá Vamos lá Melhorar 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 Os aumentos Ainda foi nada Aqui Ó Aqui habilidades Que você aumenta Ó Eu vou botar os recursos Aqui Além dos recursos Você vai colocar também Ó Daqui Aquele que a gente Aquele fragmento Da luz Que a gente coletou Aqui Os cristalzinhos Que eu falei aqui Ó Já começaram a aparecer No mapa E aí a gente Já vai precisar Deles Ô Pedra Pra caramba Aqui Peraí que eu já Já vou aí Deixa eu coletar Mais frutas Aqui Precisando também De 75 de madeira Vai entregar lá E vocês pensam Pô 75 de madeira É pouquíssimo Cara Tá level 5 Já a fortaleza Pouquíssima madeira Tá utilizando Pra upar Pronto Outros jogos Aí já ia pedir 500, 600, 800 De madeira Tá pedindo Bem pouco Pronto Ó Já tem madeira Aqui no máximo Ainda vai faltar Pedra E frutas Pronto Coleta Aqui Pedra Eu acho Que eu já botei Aqui Se não tiver A gente vem aqui Coleta Vambora Acho que Madre A gente já bateu O máximo Acho que É só pedra E frutas É mesmo que falta É mesmo que falta Olha aí Mais as frutinhas Aqui Olha ele ali Boa Vai dropar Recursos Pra gente Aí Os cavaleiros Já estão ali Já vão Atacar Ele de boa Opa Pronto Vamos colocar Tudo A gente vem aqui E aqui A gente melhora Nossas habilidades Aí Desbloquear As melhorias Uau Já sinto mais Sorte Surpreendentemente Meu senhor Precisamos De mais fragmentos Da luz Para avançar Mais ainda E aí Você vai Coleta Do rei Mais 20% De velocidade Aqui A gente já Dá menos Pancada Para poder Coletar Para melhorar O quartel Para nível 2 Vamos precisar De 40 De pedra Fruta A gente já Bateu A meta Rapidinho A gente vai Melhorar O quartel Ali Que eles Ficam morrendo E voltando Morre Renascem Eles vão lá E atacam De novo Aí eles Renascem E vão atacando É um ciclo Até eles Conseguiram Levar Todos os Esqueletos E limpar A área Os nossos Soldados Ficam morrendo E respawnando Indo pra lá Só que São poucas Unidades Quando você Vai upando Quartel Aumenta A quantidade De soldados Se eu não me Engano Cheguei Até 12 Num batalhão Que era Que era Que era Muito mais Eficiente Que aqueles Dois Pega Mais Bandeira Coleta Aqui Vamos Pega Pedra Ó Tá Renan Renasceu Já foi Pra batalha Ele Brota Aqui Já vai Você vê Que o zumbi Também Ele não Reseta A vida Tá Ele fica Aquela Mesma Vida Que ele Tomar Porrada Deixa eu Vim aqui Ajudar O cara Deitejar A barca Aqui Falta Mais Um Pronto Vamos Fazer Mais Um Big Grade Aqui Vim aqui Melhorar Cara Eu tô querendo Melhorar A colheita Ou melhorar O ponto de força Força Que eu bato Bota aí O ponto de força Porque quando a gente For lá No No Coisinha Vai ser mais importante Eu ter Ponto de força Lá no Aqui já tá No máximo A pedra Pega 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 tudo Aqui Também tá Quase No máximo Atualizar O quartel Vamos lá Pro quartel Pronto Aí vai aumentar A quantidade De soldados Aí Muito bom Atualizar Pedreiro Mas antes Eu quero trocar Aqui Mas eu posso Trocar pelo Ima Deixa eu ver O que é Que eu preciso Pra tirar Aqui Não tá mostrando Não posso tirar Agora não Vamos esperar A missão Vamos ver se aqui Aparece Quando você clica Achei uma barrinha E aí aparece o item Precisa atualizar Pedreiro Vamos lá Já temos Temos tudo E aí vamos atualizar Agora Serraria Falta Fruta Eu vim aqui Eu vou coletar Esses fragmentinhos Aqui também Que mais pra frente A gente vai precisar Vou pegar Essas frutas Todas Aqui Preciso de 60 Acho que aqui Bate 60 Já bateu Ali já Aqui já ficou O máximo Madeira Vamos atualizar Quando você atualiza Aqui Bota mais um aldeão E aumenta também A capacidade do armazém Tá cabaço Vocês observaram A capacidade Mais 3 Tá vendo E vai aumentando Pra 29 E agora A gente vai atualizar A cabana Que falta pedra Tem 70 pedras Aí A gente tá com 39 Pega a pedra Aqui Vamos lá E a 3 Vou pegar mais pedras Aqui 70 Conseguimos ali Mas vamos Lir pra logo Essa Pronto Vamos lá Atualizar Nossa cabaninha Aqui Pronto Bem mais um nível Mais uma expansãozinha Preparemos tropas Este será o nosso transporte Nos céus Para salvar Kingland Como ordenar Vossa Majestade É Que você Que nossa jornada Seria rápida E triunfante Tá bom Aqui a gente Já vai poder Coletar isso Daí Como mostrou E melhorar Também Melhorar não Liberar Essa estrutura Deixa eu Vim aqui Não falta Pedra Só A gente tem 29 ali Então Ali Eu tenho As 11 pedras Aqui Que precisa 4 Só Lembra Aqui Vendo que apareceu Um imazinho Ali É o lugar A gente vai Coletar Mais Diamante Desse daqui Que a gente vai Precisar Também Não Toma Nessa Logo Aí O Estábulos E aí Tem mais Uma De idade Agora Cavalaria E atualizar O quartel Vamos lá Atualizar O quartel Pensei que a gente Já ia logo Para lá Para o balão Mas Vamos lá Para atualizar A falta A pedra A gente já bateu Vamos pegar Aqui as frutinhas E o bom É que ele mostra A quantidade Vai ficando verde Quando você Vai Coletando Até nisso O jogo É top Também Vai mostrando Se você Já tem A quantidade Suficiente Para ir lá Não é que você Tem que ir Toda hora Estar jogando E ver Quanto falta Não Com o tracinho Verde Embaixo Agora Vou pegar Aqui Madeira Também Coletou Pronto Temos O suficiente Foi tudo Pronto Pronto Fechei Mais uma unidade Ali Atualizar Pedreira Prutinhas Aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos pegar As frutinhas Aí 58 Vamos pegar Pedra Aqui Pedra Não Madeira Aqui Quase Batendo 50 Vamos subir E pegar As frutinhas Aqui Bateu A frutinha Madeira Acho que Vai bater Agora Quando a gente Limpar Essa área Vamos lá Bateu Já Vamos Limpando Logo Tudo Aqui Pedreira Aqui Primeiro Vai para Level 4 Muito Bom Cerraria Precisa Só De Frutas Cara Eu vou logo Nesse Balão Será que Já está Liberado Ou tem Que Pegar Missão Para Viajar No Balão Se não Acabar A gente Vai Encerrar Gameplay Por aqui Senão Vai Ficar Muito Longo Ele Vai Dar Recurso Para A gente E Agora Já Tenho Cavalaria E Minha Infantaria Está Bem Maior Do Que Era Antes Então A gente Já Vai Conseguir Dar Melhor Para Eu Tenho 60 Frutinhas Só Está Pouco Se Eu Pego Lá Embaixo Tem Mais 6 Aqui Eu Pego Essa Pua Aqui Acho Que Batemos As Frutinhas Ali Vamos Lá Era Para Você Estar Indo Também Será Que Ah Fui Lá Olha Então Fragmento Da Luz Já Mataram Não Nessa Se O Rei Está Aqui Emporna Área Pegar O Balzinha Aqui Muito Bom Melhoria Força Ponto Saúde Aqui Pronto Vamos Coletar Fragmento Aqui Preciso De Um Imã Eu Já Tenho Esse Imã Não Se Eu Tenho Vamos Pegar Um Aqui Coleta Agora Eu Tenho Imã A Atualizar Cabana Preciso de 80 De madeira Estou com 78 Pronto Pronto Vamos lá Pronto 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 Mas Eu Não Fiz A Melhoria Aqui Vamos Fazer Melhoria Aqui Que capacidade De aldeão Deixa eu ver se tem mais um Não Não Meu pai Não quero nada É Atualizar o forte É isso mesmo Botar o que a gente já tem aqui É pra atualizar mesmo Ainda falta madeira Pedra Eu vou ficando por aqui Que a base pro vídeo não ficar muito longa Até a próxima Falou Falou Tamo junto Tchau Tchau Amanhã tem mais vídeo dele Tchau